Oi pessoal, hoje eu vou passar para vocês a receita de uma abóbora recheada com frango e catupiry. Vamos lá? Para a nossa abóbora recheada, primeiramente o que nós vamos fazer? Lavar bem a abóbora, tá? Bem lavadinha. E vamos fazer uma tampa com ela. Essa faca é o ideal, tá vendo? Você vem aqui, ó, sempre inclinada. Muito cuidado para não se queimar. Faz um furo. Sente que a faca foi lá dentro, ó. Aí volta. Aí vem do outro ladinho. Antes de tudo, o que eu fiz? Eu já fiz a tampa, desenhei a tampa aqui para me cortar por cima da linha, tá? Se sua faca for boa, você pode fazer isso aqui que eu estou fazendo, ó. Vindo com ela até, ó, devagarinho. Para não se cortar, porque isso é muito perigoso. E ela é inclinada, hein, pessoal? E ela é inclinada, ó. Essa abóbora, pessoal. O que nós vamos fazer? Tirar o excesso. Vamos tirar toda a semente. Isso aqui a gente descarta, tá bom? Muito lindo. Com o auxílio de uma colher, nós vamos raspar aqui dentro. Dá para ver aqui dentro? Ó. Fazer uma panelinha. Essa abóbora chacarezinha. Ela é muito mais saborosa do que a moranga. Se vocês fizerem nessa abóbora, vocês não vão querer mais fazer a na moranga. Solta bem, ó. Agora vem aqui, ó. Vamos tirar. Se tem um lugarzinho aí para plantar, é só jogar essas trementes lá que vai nascer. Vou levar ela para cozinhar na panela, no fogão, tá? Coloquei uma água para ferver em uma panela grande, tá? Aí você coloca o vinagre para dar um saborzinho agridoce na nossa abóbora. Vamos colocar com cuidado. E com o auxílio de uma colher, nós vamos encher a abóbora de água. Você fazendo a abóbora, cozinhando ela na panela, fica mais fácil de você vigiar ela quando tiver no pontinho, certo? Para tirar ela daqui, cozida. Vamos colocar a nossa tampa aqui do ladinho. Vamos molhar para pegar o vinagre. Perfeito. Vou deixar ela aqui uns 15 minutos. Depois eu verifico com um palitinho para ver se está pronta. Vou dar uma verificada para ver se ela já está macia. Cinco minutos que passaram. Não apertar na casca, para você não danificar a casca dela, tá? Sempre aqui, ó. Ainda não está bom, ó. A faca não... Está vendo, ó. Está tendo dificuldade para entrar. E a tampa dela não pode deixar muito tempo aqui, porque nós não queremos que ela cozinhe tanto quanto a nossa base aqui, que vai encher de recheios, tá bom? De recheios. Não está bom ainda. Pessoal, bem cozida. Passou-se os 15 minutos, ó. Esqueci de tirar a minha tampinha, mas ela, graças a Deus, está intacta. Está vendo? Perfeita. Agora eu vou escorrer a faca, né? E esperar dar uma esfriada para trabalhar com ela, tá bom? Vamos trabalhar com ela fria. Então, para o nosso recheio, nós vamos usar um quilo de frango. Então, é um quilo. Não quer dizer que nós vamos colocar todo esse frango dentro da nossa abóbora. Então, vou fazer uma base aqui. Vou fazer o franguinho desfiado. Simples, aberto. Uma cebola grande. Dois caldos de frango. Não vou botar sal. Só os dois caldos de frango. Uma colherzinha rasa de molho de pimenta. Ó, bem no centro. Eu uso o molho de pimenta da chinesinha, que é maravilhoso. Aqui eu tenho açafrão. Uma colherzinha de café. Chimichurri. Duas colherzinhas de café. Cominho a gosto, tá? Tem quem goste, tem quem não goste, mas combina muito bem com o frango. E louro. Mostra aqui dentro, por favor. Vou cobrir de água até o frango. Só cobrir de água. E vou levar ali 10 minutos no forno, tá? Já volto. Cobrir de água, ó. Dá uma olhada. Perfeito, né? Vamos cobrir. Deixar a panela. Levantou a pressão. Conta-se 10 minutos. E desliga a panela e deixa a pressão sair sozinha. Passou-se os 10 minutos, desliguei. Secou bastante a água, ó. Agora a gente vai deixar secando a nossa agulha. Eu venho aqui com uma xícara de café de molho de tomate. Uma colher de alho, o que vale a 4 dentes de alho. Azeitona a gosto. Vou colocar umas duas colheres. Eu já copo picadinho, tá vendo? Vamos mexer. Vamos dar sabor a esse recheio. Vamos ver o sal. Colocar isso aqui, ó. Tá? A ponta da colher de sopa. Vamos deixar agregar sabor aqui. E já volto. Enquanto o nosso molho tá no fogo, nós vamos desmuntar a nossa abóbora. Pega aqui, ó. Com o auxílio de um pincelzinho, ou com a mão, ou com papelzinho. Ó. Como eu botei ele dentro. Isso aqui é azeite, hein, pessoal? Vai dar mais sabor. Tá. Tá bem desmuntada. Eu tenho essa travessa, onde eu vou botar ela no forno pra assar nela, ó. Lá no forno, como tudo já está cozido, dez minutinhos. Tá? Perfeito, ó. Dentro também já tá bem muito coi. Dá uma olhadinha aqui dentro pra ver como ficou, ó. Azeite sempre é bem-vindo, né? Azeite sempre é bem-vindo, né? Agora vamos finalizar aqui o nosso tempero, o nosso recheiozinho, olha. Salça-cebolinha a gosto. Uma colher de ketchup, uma colher de ketchup, colher de sopa, bem cheia. Uma caixinha de creme de leite. E eu tô usando um copo de catupiry, tá bom? Requeijão de catupiry. Vamos mexer aqui. Hum, cheiro maravilhoso que tá aqui, hein, amor? Meu câmera hoje é o meu esposo. Muito bom. Dá um oi aí pro pessoal, amor. Oi, pessoal. Aí entra esse requeijão aqui, ó. É um catupiry light. O que vai fazer a diferença na nossa abóbora. Nosso recheio está prontinho e agora vamos colocar dentro da nossa abóbora. Vamos agora reencher a nossa abóbora. Vai sobrar recheio aqui, pessoal? Faz aí com arroz. Faz um bom risoto com esse recheio que vai ficar muito bom, né? Vem aqui, ó. Olha o azeite subindo. Hum, meu Deus, tá me dando água na boca, nossa. Só pra dar uma ajeitadinha, tá bom? Agora eu vou levar ao forno. Vamos dar uma ajeitadinha. Aqui eu peguei duas fatias de queijo, prato. Só pra finalizar aqui, ó. Duas fatias, ó. Corta ela em tirinhas, ó. Nossa, tá me dando água. E agora? Nossa, tá me dando água. Um pedaço de abóbora, muito bom, pessoal, maravilhoso, faz aí, passo a passo na casa de vocês, usa essa abóbora, o nome dela é Taipuan, conhecida como Jacarezinho, tá? Pra você que ficou comigo até agora, ó, meu beijo, meu muito obrigada, não esqueça de deixar o seu like, você que chegou agora, se inscreva no meu canal, passe minhas receitas adiante, tá bom? Quer mandar uma receitinha pra mim, manda pra esse e-mail aqui, e fiquem todos com Deus, ó, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri